É o seguinte, no último vídeo tem um cara que comentou pra eu parar de mandar salve, né, no início e no final do vídeo, enfim. Bom, não foi só ele, em outros vídeos já me comentaram isso. E é o seguinte, se vocês quiserem que eu... Eu vou deixar o card aí em cima, canto superior direito, beleza, pra vocês votarem. Se vocês querem que eu continue com os salves ou não, no vídeo, beleza? Nos comentários eu vou continuar dando, obviamente, se eu não fizer nos vídeos, nos comentários eu vou responder a galera. Mas enfim, ele comentou e teve alguns likes lá e eu fiquei pensando. Bom, já que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, eu vou fazer uma votação, beleza? Nada mais justo que isso. Daqui uns três dias eu vou olhar o final da votação, aí vai decidir aí o rumo, se tem salves ou não, beleza? Então, se você quer salve ou não quer, vote aí no canto, por favor, vote é muito importante pra mim saber. Eu não me incomodo de dar salve nos vídeos, mas, né, se vocês não quiserem também não tem problema. Então é isso aí, votem aí, então vamos pro vídeo. Falou! Salve pro Hitswatch, pro HG Hermano 22, pro RF Tony, pra cidade dele Itanhaém, eu não sei se é isso, pro RF Alex, pro Vini 220V, pro Irineu Você Não Sabe Nem Eu, Pro Alimento e pro Chocolate Chavoso, pro Juninho, pro Lucas451, pro FPS Léo, pro Rickassi, pro Camelo Looking for Painted Vortex, pro Razor Trade Itens, pro Tio da Pipoca, pro MKizer em Style e pro amigo dele Stormy Vaxes, pro Speed, pro Pedro, pro amigo dele Rubens, Zé Droguinha, Kinex Corote e pra mim, pro Gamer, pro Bala, pro Douglas, pro ID Ross S e pro amigo dele, Pedro, pro A.O. Acho que era pra terminar com gás, né? Mas, enfim, esses eram os salves do perfil da Xim, fiquem com o vídeo. Falou! Fala, galera, Kinex! Fala, vagabes! Bom, galera, estamos aqui de volta com o Ranqueadas, dessa vez, galera, eu tô com o meu Octane com o Hitwave, muita gente falou do Hitwave, então hoje eu vou decidir usar ele, já que vocês estão falando e a cachorrada começou. Começou os cachorros. E, bom, enfim, hoje eu vou jogar duas partidas de 3x3, não solo, o standard, o padrão, já que eu perdi o Ranque, eu preciso jogar duas partidas pra recuperar o Ranque, então, vamos que vamos, né? Eu não me lembro que Ranque que eu tava, era Shooting Star, mas eu não sei que divisão que era, faz tanto tempo. Enfim, vou jogar solo mesmo, se é só pra recuperar o Ranque, não tem problema. E sabe quando você acorda, hoje eu acordei e eu senti... Eu fui no treino agora há pouco e eu senti, cara, hoje eu não tô pra jogar Rocket League. Já acordei com dor de cabeça. Vocês estão ligados, né? Tem aqueles dias, mas mesmo assim não dá pra deixar o canal sem vídeo. Então vamos lá, beleza? Quando eu carregar as partidinhas eu volto. Vamos lá! Agora que eu nesse mapinha aqui, pretinho... Pretinho não, de noite, né? Ó, tem dois Master. Vamos lá. Nossa, ó, já dei aquele famoso Miss Clixon. Vamos ver se eles estão vindo pra cima. Nossa, beleza. Tirei. Tirei esse meu carro. Parece que é do time azul, né? Mas é do time Red. Red. Ele vai vim. O cara vai vim aqui. Ih, ah, essa bola era minha, mas tudo bem. Tudo bem. Não, deixa, deixa. Tá sem boost que eu sei, viu? Ah, o cara me estou. O cara me estou. Que lá dá, que lá dá. Vai, vai, tira. Opa, eu acho que estou aqui. Aqui eu tiro. Beleza, a bola vai picar. Ah, aqui está livre o gol. Ah, tinha um cara. Nem vi o cara. Rebote, alguém? Quase, 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 quase. Quase, quase, quase. Minha. Ah, o cara se meteu na frente. Era minha. Mas de boa. Boa, beleza. Toquei. E enganou um. Ah, podia enganar o outro. Podia enganar o outro. Beleza, o TMJ atirou ali. Bloquear. Nossa, olha esse bloco. Vai segurando. Pena que não adiantou para nada, ó. Quase, os caras fizeram um gol aí. Deixa comigo. Deixa que aqui eu... Nossa, o que o Edu ia fazer aí? Ia chutar para o nosso gol. Vai no meio alguém. Ah. Eu acho que eu dei um chapéu no cara do meu time. Não era para ter feito isso. Mas tudo bem. Nossa, olha o chute ali no meio da área. Isso é louco. Opa, beleza. Atirei. Vai bater aqui o chuto. Ah, chutei muito em cima. Pegou o boost ali. Nossa, alguém passou voando. Que eu bloqueio. Beleza, o bloco foi de boas. O bloco vai cruzar a área. Ih, o cara chutou. Nossa, olha esse toquinho. E gol. Ah, jogou. É. O cara deu um toquinho ali muito maroto. Deixa eu até ver esse replay. Esse cara deu um toque forte. Olha esse toquinho. Nossa, enganou muito ali o Edu. Pô, joga para o time. Ué, não entendi o que ele falou. Não entendi se ele falou para mim ou se ele falou para o Edu. Dane-se. Vamos lá. Estamos perdendo a primeira. A gente foi tudo tranquilo e favorável. Acho que aqui vamos tentar forçar um pouquinho mais a barra. Para que os caras estão em porde, né? Opa, a bola vai picar. Alguém vai. Alguém sobe. É. É. Divide. Ah, não vai ser gol, né? Nopes. Ah, será? Não vou subir. Não vou subir. Vou voltar aqui para defender. Deixa que eu tiro. Ah, o cara atirou, mas não tem problema. Hum. Não sei por que eu fui. Nossa, tentou me explodir, né? O cara tentou me explodir na seca aqui. Vamos ver. Vai vir? Vai vir? Não. Hum, boa. Que cortezinha que eu tiro. Ih, o cara atirou antes, mas não foi gol. Beleza. Opa, o cara errou. O cara errou. Deixa comigo. Deixa comigo, time. Pode deixar. Vou tentar driblar aqui. Ih, nossa. Deu certo. Deu certo, mano. O drible foi mó sem noção. Muito estranho esse drible. Não foi bom. Mas deu certo. Tirei dos dois ainda. Né? Tirei dos dois. Na real, chutei um cara ali ainda. Acho que foi isso. Vamos lá. Vai alguém no kickoff. Acho que eu vou pegar o boost. Os dois foram. Os dois foram. Ih. Não, né? Deixa que eu tiro aqui. Eita. Deu no cara. Dei em mim de novo. O cara me chutou. Opa, me chutou de novo. Ó, estão tirando. Estão me tirando. Beleza. O time tirou a bola. Os caras vão me chutar de novo. Ih, fodeu. Não. Nopes, nopes. Ih. Será que eu vou... Ah, os caras não vão fazer nada aí. Quer ver? Sabia. Um atrapalhou o outro. Vai, TMJ. Vai que atua. Ih, ele tá sem boost. Ah, foi mal, mano. Mas acho que ele tava sem boost. Nossa, olha. Vou até pedir um sorry aqui. Pro TMJ. Que eu tirei a bola dele. Não gosto quando fazem isso comigo. Então, né? Acho que ele tava sem boost. Mas mesmo assim, opa. A gente tá pegando um ângulo aqui. Não, né? Não foi. Foi muito no lado. Alguém sobe. Vai, alguém. Vai, doido. Vai, TMJ. Vai que atua. Gol. Quase. Agora é minha. Ih, o cara tirou. O cara tirou. Beleza. Vamos que tá. Por enquanto tá de boa. Só fazer um. Que já é o que o cara errou. Deixa que eu tiro aqui. Opa, beleza. A bola subiu. Vou tentar pegar aqui. Nossa, deu no cara. O cara tava voando ali. Deu nele, mano. Que isso. Essa bola tinha destino, hein? Opa. Fez. Ih, o cara vai tirar. É, o cara tirou. Sabia, sabia. Dot tirou ali. Opa. Alguém vai. Tô sem boost. Ih, nossa. Esse bonito chegou, hein? Oh, o cara errou. Ih, o cara errou. Só fazer? Foi gol? Foi, né? Beleza. Nice pro TMJ. Pegou gol livre ali, né? O cara errou ali, ó. Nossa, errou muito na secona. Aí o TMJ ficou de boas aí. Beleza, dois a um minuto. Dá pra segurar. Então aqui, vamos. Vamos lá. Ah, esse mapa é muito lindo, mano. Eu adoro esse mapa. Adoro. Opa, beleza. Aqui, ó. Foi tranquilo, mas ele tirou. Pegar o boost aqui. Ué, o que aconteceu aí? Não sei. Olha isso. Olha isso. Olha a bola que eu errei. Não toma gol. Boa. Fudeu, boa. Cada dois saves ali. Tá, vou voltar aqui. Não tô fazendo muita coisa, né? Ih, o cara errou. Foi gol? Gol? Na trave. Foi gol. Beleza, mano. TMJ de novo. Pegou outro gol aberto. Ó, o passe do Edu foi maroto, hein? Ih, o cara errou ali de novo. Não sei se foi o mesmo cara, mas... TMJ é um cara de sorte. Pegou dois gols abertos ali. De boa, tranquilo, mas nice pra ele. Deixa que eu vou no kickoff, mano. Deixa que eu vou. Deixa que eu... Opa, o que foi isso aqui? Ô, o cara me chutou. Mas beleza. Vou voltar aqui. Voltar de boas. Pode atacar time que eu vou. Se eu estivesse lá, talvez era gol, né? Se eu estivesse com o boost e lá na frente, talvez era aquele golzinho. Beleza, o cara chutou aqui. Não tem muito destino esse chute. Deixa que eu... Ah, era minha. Era minha. O cara chegou ali. Não sei porquê, mas de boa. Não vai ser gol? Não, né? Hum, boa, boa, boa. O cara tirou pro lado. Agora sete segundos. Já era. Vou até dar uma voadinha aqui, só de zoa. Ih, o cara me chutou. De novo. Nossa, olha isso. Beleza. GG aí, manos. GG. Esses caras me chutando no final. TMJ, Edu. Ganhamos. Beleza, ganhei as duas partidas. Vamos ver que rank que eu fico. Chuto em divisão 4. Eu não me lembro que divisão que eu era. Mas acho que era por aí. 4 ou 5 ou 3, talvez. Ganhei as duas. Foi de boas até as duas partidas. Bom, galera. Tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve pros 25 primeiros do vídeo anterior. Então vamos lá. Salve pro TTL Gamer, pro KaoPVP, pro Danilo Gamer, pro Ninja das Gameplays, pro Juan Fodão Molina, pro Marcelo Games, pro Gampi Gamer, pro Victor Silveira, pro IgorCraft340, pro Athena, pro PlusKillGamer, pra Senhora Duda, pro Lorde Prince, pro Vicente, pro Maurício Mota, pro Speed Designer, pro Antônio Pedrotti, pro Retinado 2007, pro Futebol School, pro Chaos Gameplay 1, pro Antônio Cesar, pro Fox Shadow Hatfire, pro Lipe, pro Enel Mito e pro Z Pedro Players. E se fizeram um salve da Xim, valeu, abraço, ufa, alôs! Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das partidinhas. Como eu falei, hoje eu já acordei com aquele negócio de... Não é meu dia. Mas eu não podia deixar você sem vídeo. Ainda consegui me VP na primeira partida, mas... Foi bem cagadão aqueles dois gols que eu fiz lá no começo. E... Essa aqui eu não joguei tão bem, mas deu pra ficar em segundo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui! Tchau, tchau, tchau!